É isso aí gente, estamos de volta mais uma vez para fazer para vocês uma pegadinha, tá certo? Mas antes se inscreva aí no canal, Júnior mostra, deixa o joinha para votar no seu canal e aperta o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos. A gente vai para a rua, vai parar alguém aí na rua. Vou oferecer, pega aqui meu camarame, estou com essa bolsa aqui, é só roupa da gente. Eu e meu camarame que está aí, agradecer meu camarame aí, tá certo? Depois a gente passa o Instagram dele aí para vocês. Então a gente vai oferecer às pessoas, vou dizer que é alguma coisa, né? Que o cara pediu para entregar, entendeu? Então se inscreva aí, Júnior mostra, vamos para a rua. Ô Bessa, tu vai para onde? Não tem como guardar essa bolsa aqui não, Bessa? Não tem como guardar essa bolsa aqui para mim não. É rápido, pô. Não tu guardar ela por causa de polícia, essas coisas, Bessa? Oi? Oi? Não, menino, tu vai para onde? Tu roda onde? Então, tu deixa ela lá, tu deixa ela lá, que eu estou com a minha baca ali, e aí que depois eu passo lá e pego lá contigo, pô. Bota aí, pô, na moral. Oi? Vai, pô, me ajuda aí, guerreiro. É rápido, eu parei tua aí, sem brincadeira, me ajuda aí. Oi? É pegadinha, pô. Ei, ei, ei. Boa tarde. Pode guardar essa bolsa aqui não, Bessa? Oi? Aqui não é melhor lanchonete de moreno que a gente conhece aqui, preço bom. E? Pode guardar ou não, Bessa? Pode não, né? Tá certo, a gente tá brincando, viu? Tá gravando pro YouTube, é melhor... Melhor lanchonete de moreno é aqui, é não é? Melhor sorvete é não é? Dá uma benção. Olha, vê só, eu tô numa situação... Como é o nome de vocês? Antônio, teu. Vê só, a gente... Eu tô passando uma situação muito boa não, que é assim, que eu tava passando ali. Aí essa bolsa aqui, eu vou deixar só com vocês aqui, porque é assim, porque sabe como é que é, né? Entendeu? Eu tô até um pouco meio cirmado, porque... Oi? Não, poxa, não sei o que tem não, porque assim, um cara veio no táxi, no Uber, tá? Deixar o botão e mandou entregar essa bolsa a uns caras... Daqui de moreno, oi? Não, não compreenda, guerreiro. O cara veio no Uber, no Uber. Fala baixo, quer ver? Aqui é... Aqui é constante. Não, eu falei com várias pessoas, já tô bem, eu tô falando com vocês dois. Sim, calma, bota, mas tá nervoso, zé? O X tá nervoso, zé? Tá nervoso, eu tô falando contigo de boa. Oi? Sim, vocês podem ser, irmão, pode ser o que for. Tô falando de boa com vocês, tô dizendo. Essa bolsa aqui veio no carro, de Uber, entendesse agora. Aí deixou comigo ali na praça, só que eu tô de bike ali, minha mulher ligou, poxa. Aí eu tenho que ir em casa, tá rindo de quê, bota? Tá vendo algum palhaço aqui, tá rindo de mim? Tá rindo de mim, tá rindo de mim, meu irmão. Tá rindo de mim, não. Fica, bota, vou deixar a bolsa aqui de boa com vocês. Eu não quero não, bota. Eu vou deixar com vocês aqui, é rápido. Não, fica... Menino, eu vou deixar... Fica de boa lá na minha bolsa. Rapaz, conversa com teu irmão aí, pô. Quem é o mais velho dos dois? É ele, mas a moral é minha. Então, veja só, não vou deixar aqui de boa. Vai chegar um cara, dois caras de moto. Vai entregar o dinheiro a vocês. Escuta, você vai ganhar o dinheiro. Você vai ganhar um negócio que você... Falou. Vai lá, vai lá, vai lá. Ela tá empurrando. Não, pô, vê só. Ei, boy, tá nervoso. Eu vou deixar aqui essa bolsa contigo. Ei, boy, ei, ei. Tô brincando, pô. Pegadinha, dá uma olhada lá, ó. Olha lá. Olha lá, é pegadinha, pô. Desculpa aí, bicho. Esqueve lá, Júnior mostra no YouTube, bicho. Valeu. Valeu. Ei, guerreiro. Ei, boy. Não só dois minutinhos, pô. Vem cá, é rápido, é rápido. Deixa eu escutar aí. Olha. É não, pô. O cara, deixa eu... Chega aí, é rápido. Dois minutinhos. O cara deixa essa bolsa comigo aqui na praça. Só que eu tô com a minha bacalita rápida demais. Eu queria saber se eu posso deixar essa bolsa com vocês aqui, pô. Aí depois eu pego com vocês aí. Oi? A gente tá indo andar já, irmão. Andar pra onde, pô? Mais rápido, pô. Porque o cara tá deixando essa bolsa no Uber. Aí deixou, pô, entregar dois caras que vêm pegar de moto. Aí o cara vai dar oia também. Aí fica com ela aí, pô, na moral. Oi? Ajuda aí, pô. Ele fica... Tá brincando, pô. É pegadinha, pô. Gênio, mostra, pô. O nome do canal, vê se... Valeu. Se inscreve lá, dá uma forçada. Valeu. Oi, irmão. Dois minutinhos. Tudo bem? Tudo bem. Eu falei com a menina agora aqui. Eu conheço o senhor há muito tempo, entendeu? Aí o meu tio deixou essa bolsa aqui comigo. Vem no Uber. Só que eu tô muito apressado que minha mãe ligou pra mim agora. Que minha tia... A minha mãe é a mulher do meu pai. E meu pai, a irmã do meu pai é a cunhada da minha mãe. Aí tá lá agora. Aí disse, não, aí eu conheço o senhor. Vou deixar essa bolsa pro senhor aqui. Aí depois eu pego pro senhor. Vai vir dois caras de moto pegar ela. Que tem um negócio aqui dentro, tá ligado? Agora se parar o carro da polícia, eu não falo nada não, entendeu? Não digo que eu não entreguei não. Aí o senhor fica com ela. Aí depois... Oi? Oi? Não, por senhor entregar o rapaz que vem pegar de moto, Bensa. Entendeu? Não conhece não. Não conhece não? Não, o senhor fica com ela. O senhor leva ela e ele vai na sua casa buscar, Bensa. Oi? Não tem nada, não tem nada. A gente tá brincando com o Bensa. Fala aí, a pegadinha. Oi, irmão, dois minutinhos. É porque a gente tá com essa bolsa aqui, Bensa. O bicho deixou aqui no Uber pra mim. Aí eu podia deixar ela contigo aí. Depois eu entregar, tu entregar o rapaz aí. Eu tô muito apressado porque eu pegar a bike ali. Aí o cara passou... Eu não vou pegar porque não é minha, entendeu? Oi? Não, eu sei que não é tua. Mas assim, o cara vem num carro no Uber. Eu tô muito apressado. Aí ele vai vir pegar. Aí eu deixei lá no terminal e ele pega contigo. Vai ficar com essa besteira de Junior Monster. Olha lá, olha lá, olha lá. Ô, irmão, dois minutinhos. Olha, eu tava aqui agorinha na lanchoneta ali. Aí chegou o meu tio no carro no Uber, que é de Recife. Meu nome é Junior. Aí pegou e pediu pra eu deixar essa bolsa com alguém que conhecesse, entendeu? Que ele vai vir pegar aqui na praça. Porque eu não vou poder esperar. Eu queria saber se vocês podiam me ajudar, Bensa. Eu tô saindo porque eu tô atrasado agora. Tá atrasado? É, tá atrasado. Me ajuda aí, Bensa. Aqui nessa cidade aqui é perigoso, assim, de polícia, essas coisas. Então, porque eu sou de maior, né? A não ser vocês, que já tem uma ficha, a minha ficha não é boa. Aí se eu ficar com essa bolsa é complicação pra mim. Aí vocês podiam me ajudar. Leva ela aí, Bensa. Oi? Leva ela, Junior. Como é teu nome? Oi? A minha, mas me ajuda aí, poxa. Só pra me ajudar. Hein? Oi? Dá pra ajudar não? Não. A gente tá brincando, pô. Pegadinha. Meu tio veio agora de Recife, tudo bem? Aí deixou essa bolsa comigo aqui. Só que eu tô muito apressado que eu vou fazer umas coisas ali agora. Eu que não sei pra onde é que o senhor vai. Aí eu não sei o que é que tem nessa bolsa também. Eu sei que tava com cheiro ruim. Aí eu só podia ficar com ela e depois eu entregar no senhor. Ponto, fala aqui com a menina. É porque você fez um pano agora de carro. Lá pra cima, vai. Pronto, não vou não, porque meu tio veio de Uber agora, pô. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Aí ele deixou essa bolsa comigo aqui, poxa. Eu queria saber se vocês... Ah, tá filmando a gente. É pegadinha, cara. Não foi bom que vocês caíram agora na hora. Ó lá de lá, lá de lá, lá de lá. Abra o vídeo lá, ó lá. Lá de lá, ó a câmera lá. Isso aí, gente, dando continuidade aqui. Estamos aqui com o senhor José Leôncio. O senhor José Leôncio, qual é o tipo de mulher que o senhor quer? Diga aí. Eu tô bastante uma mulher de pescoço, de Uber, rosa. Se é uma mulher de Uber, fui eu conheço a barulha, eu não fui. Mas é um pouco a massa que não tá dando pra entender, não. Pra pra a menina vir aqui. Na samba dela eu já conheci que ela tem Uber, rosa. Nós somos da samba por isso. Eu sou entrevista, toda a qualidade de cimento, rosa. Mas o que é que o senhor tem? O seu bem é o quê? O senhor moro em UNA? Diga aí a sua história. Eu moro em UNA. Tem minha casa. Tem umas quatro contas de macaxeira lá. Olha aí, que boce. Veja a conversa. E sou tinta pedre de jaca daquela jaca verdadeira da grandeza. Jaca moro, jaca dura também, né? Porque tem moleque assim, ele fica escuro, é. É jaca dura, não é mole não. Jaca dura. Jaca com cunho e cinturá. Manga, o que é que tem mais de fruta? O que é que tem mais de fruta? Tem banana. Banana, todo é moleque gosta. Banana, prata. Oitinho, o senhor dá oitinho também, não, hein? Não, não, não dou não. É, goiaba. Goiaba não tem, não, tem não. Tem não, hein? Goiaba não tem, não. Conta aí, mulheres. Ele tem tudo isso aí, que é uma namorada. Quantos anos tem mais ou menos a namorada? 27 anos com a minha idade. Até 27, né? O senhor tem quantos anos, 60 e... É, 26. 66. 26. 27 anos, mas o senhor vai aguentar o João? Porque tem moleque que quer direto, né? Não, não, não. Vem cá pra passar no vídeo isso aqui. É quanto desse? Deixa eu mostrar aqui, mostra aí. Pronto, agora é quanto, guerreiro? É quanto? É, dois reais, né? Tem vários modelos aí, gente. Dois reais, viu? Dois reais. O Júnior mostra, viu? É, pro nosso canal. O Júnior mostra aqui, com nossos eleanços. É, isso aí. A gente só mostra coisa boa aqui no nosso canal. Eu sou o José Leôncio, que é uma namorada. Até 27 anos, tem 65 anos, mora em Una, tem um sítio, tem manga, dá goiaba e dá oiti também, se algum moço se interessar. É isso aí. Vamos continuar com o nosso vídeo. É isso aí, gente. Vamos encerrar o nosso vídeo, tá certo? Mas antes, se inscreva aí no canal, deixa o joinha pra faltar no seu canal e aperta o sininho lá pra ficar informado dos vídeos novos. Se inscreva aí também no Instagram, o nome do Instagram do meu camaramento. Como é o nome do Instagram lá, é? É o JR Oficial. É o JR Oficial. É o quê? Fala aí, fala aí. É o JR Oficial. Isso, Júnior mostra no Instagram, Júnior mostra no Facebook. Valeu, tamo junto. E aí